Olá pessoas, como vão? Todas as vezes que eu preciso recomeçar, eu recorro lá dentro a um combustível, a uma arma, a uma ferramenta atômica que me permite me fortalecer, me proteger, me blindar. O que fica facinho de recomeçar. O nome disso chama-se humildade. Isso está dentro de cada um de nós. Nós temos um poder interior absurdamente grande. Nós temos resiliência, nós renascemos das cinzas. E para esse recomeço, você só precisa olhar para dentro e acionar esse poder que tem dentro de cada um de nós e que você só precisa acessar. Chamado humildade. Não tem nada melhor para quem precisa recomeçar. Aí você escolhe, não é de onde você veio, sim, é onde você quer chegar. Vem comigo, todos nós podemos recomeçar. Tamo junto, gente.